Ilustríssimo Senhor Prefeito da Cidade de Soledade, digníssimas autoridades presentes ou representadas, excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. No mês de dezembro de 1944, no campo de concentração de Belzenberg, na Alemanha, uma mulher polonesa e judia, encontrava-se em graves reflexões. Aquele era um campo de extermínio e de trabalhos forçados. Ela fora arrancada do seu lar, como milhões de outros judeus, pela intolerância radicalista do nazismo. Naquele campo de concentração, diariamente, centenas de pessoas eram atiradas às câmaras de gás e depois aos fornos crematórios. Luba Tchercaca estava nessa noite de inverno, do mês de dezembro, evocando a tragédia do seu cotidiano. Ela recordava-se de que as tropas SS, quando invadiram a sua caça, arrastaram o seu marido, amarraram-no à carroceria de um caminhão e conduziram-no pela rua de pedras, despedaçando-o, sem qualquer julgamento. Ela vira seu filho de três anos, ser assassinado covardemente por um soldado nazista. E ela própria, como se fosse o ser que nada merecesse, foi atirada em um trem, como carga animal, e conduzida ao campo de concentração de Belsenberg. Ali estava ela pensando, quando de repente, ela escutou vozes infantis. O seu pavilhão era somente de mulheres. Os pavilhões masculinos ficavam do outro lado. Ela acreditou que era um delírio, talvez uma alucinação. A saudade do filho, a tragédia que se tornava cada dia mais grave. Mas ela escutou choros. E olhando através das frestas de madeira do barracão, ela viu que na pequena praça, ali do campo de concentração, soldados e piedosos, descarregavam de um caminhão crianças. E deixavam-nas, ante a intempéria do gelo, e da neve que caía em clemente. A senhora Tcherkak, foi tomada de horror. Eram crianças, ela voltou-se para as amigas, e disse, não podemos deixá-las ali. São nossos filhos. E as amigas lhe perguntaram, e onde colocarás? São algumas dezenas. Luba Tcherkak disse, colocá-las-emos nas latrinas, embaixo das tábuas, elas não podem passar a noite ali, morrerão enregeladas. Mas o egoísmo, esse terrível inimigo da criatura humana, que se apossara daqueles corações, que desejavam sobreviver, gritou alto. E as mulheres em uníssono disseram, aqui no pavilhão, não há lugar para mais ninguém. Luba Tcherkak subiu a cama, e gritou, onde está o sentimento de maternidade? Vocês viram seus filhos ser assassinados? Vocês gostariam, que alguém os tivesse salvado? Assim também as mães dessas crianças, onde quer que estejam, se assassinadas ou não, ficarão eternamente reconhecidas. se nós fizermos qualquer coisa por essas crianças? E abrindo a porta, correndo o risco de ser fuzilada, Luba Tcherkak correu na direção da praça, e começou a arrebanhar as crianças. Havia crianças de dois meses jogadas no chão, na neve, que já estavam entrando em hipodermia. Havia a mais velha de 14 anos, e ela pedindo ajuda, trouxe-as todas para o barracão. Eram cinquenta e quatro crianças. Tremiam de frio, não havia agasalho. Naquela noite, os corpos se uniram, para aquecer aquelas vidas em floração. No dia seguinte, Luba Tcherkak foi ao diretor do campo de concentração. Ela era judia polonesa, mas falava muito bem o alemão, e apelou para o soldado frio e negligente. São crianças. Não é possível que o senhor não sinta nada. O senhor é jovem. É pai. Gostaria que alguém fizesse isso pelos seus filhos, e sem dar-se conta, na emoção que dela se apossou. Ela tocou no braço do soldado da SS. Esses soldados consideravam os judeus, menos que o porco. E o polonês, menos ainda. Ele deu-me um soco. Ela bateu a cabeça na parede. O rosto arrebentou-se. O sangue jorrou. Sem nenhum ressentimento, Luba Tcherkak enxugou o sangue. E disse, eu espero que o senhor me deixe tomar conta deles. E que me consiga algumas migalhas a mais, para poder matar-lhes a fome. Ele expulsou-a a pontapés. Mas ela não desanimou. Passou a roubar alimentos, raízes, a mexer nas latas de lixo congelada, no campo de concentração. No dia 5 de abril, apenas cinco meses depois, em 1945, repentinamente, os tanques ingleses, entraram no campo de concentração. E os alto-falantes, em seis idiomas, diziam, liberdade. Vocês estão livres. Agora poderão começar uma nova vida. A Alemanha está perdida. Chegou o momento da sua liberdade. Luba Cherká, magra, caquética, dominada pela anemia. E aquelas outras mulheres, e as suas crianças, começaram a sair, do barracão miserável, efeito de piolhos. E a reunir-se do lado de fora, em plena primavera alemã. Agora ela podia ver as árvores, que sempre estiveram ali, mas que ainda não teve tempo de vê-las. As primeiras flores, que desatavam o colorido, no contraste do céu cinzento. As suas crianças, agora sorriam, malcapilhas, magras e esqueléticas, que foram amparadas, pela Cruz Vermelha Internacional. Cinquenta anos depois, no mês de abril, de 1995, na cidade de Amsterdã, na Holanda, uma mulher veneranda, octogenária, ela agora é recepcionada, por cinquenta adultos, aquelas crianças, que era recolhida no seu braço, somente quatro haviam morrido. Eram hoje cidadãos, casados, pais de família, avós, que estavam reunidos, para homenagear a mulher, que há cinquenta anos, arrancaram-nos, da morte pérfida, da congelação. Luba Tcherkak, tinha os olhos, coroados de lágrimas. A rainha Beatriz, da Holanda, mandava-lhe uma condecoração, que foi colocada, no seu peito, em nome da humanidade, reconhecida, ao seu gesto, de coragem, ao seu gesto, de amor. E Luba Tcherkak, agora em pranto, disse somente, mas eu não fiz nada, Deus me havia dado um filho, os nazistas mataram-no, mas Deus é tão misericordioso, que me mandou cinquenta e quatro filhos, e somente me tomou quatro, para que eu pudesse zelar por eles. O exemplo de Luba Tcherkak, ainda comove as criaturas da terra, e se fosse possível, colocarmos uma epígrafe, nessa história, nós diríamos, felicidade. O que é a felicidade? Todos nós, lutemos, pela conquista da felicidade, empenhamos-nos, em uma batalha cotidiana, para podermos, fruir da felicidade, deixemos-nos conduzir, pelas pessoas, que dizem, que a felicidade está ali, enquanto outras dizem, que ela está colar. Estes, asseveram que a felicidade é ter, experimentar o poder, viver a beleza, triunfar, na arte, na ciência, na filosofia, na política, na religião, em qualquer segmento da sociedade, e nós, corremos, de um lado, para o outro, na busca, da felicidade, que, lamentavelmente, ainda não tivemos, ocasião, de encontrar, como escreveu, com muita propriedade, o poeta, felicidade, um pomo, que pomos, aonde não estamos, e sempre, estamos, no lugar, em que não a pomos, seria o caso, então, de interrogarmos, o que é a felicidade, essa interrogação, deu margem, ao surgimento, do pensamento filosófico, assevera-se, que a filosofia, surgiu, para poder interpretar, o enigma da vida, para explicar, o que é a vida, quem é, e que é, a criatura humana, para dar-lhe, um direcionamento, ético, moral, e apesar, dessa, doutrina filosófica, haver surgido, para nos dar, felicidade, a sua primeira, preocupação, não foi, com a vida física, foi, com a morte, o que é, que acontece, depois, da vida física, haverá o nada, ou existirá alguma coisa, a filosofia, atingiu, seu apogeu, na Grécia, particularmente, para o ocidente, a partir, de Sócrates, embora, o pensamento filosófico, pré-socrático, houvesse, apresentado, homens, notáveis, como, anaxágoras, da xíqueres, na arte, da escultura, e os grandes, trágicos, é a partir, de Sócrates, que a filosofia, se torna, uma doutrina, respeitável, e complexa, para Sócrates, a criatura humana, é constituída, de dois elementos, o ser, e o não ser, o não ser, é o corpo, que ele chamava, sombra, o ser, é o espírito, que não morre, quando o corpo, se desagrega, ele acelerava, que além, da vida física, existe o mundo, o mundo, das ideias, que todos, nos originemos, nesse mundo, das ideias, e mergulhemos, na carne, no mundo, de sombras, para podermos, desenvolver, o Deus, interno, que vive, dentro de nós, e depois, retornarmos, ao mundo, das delícias, seu eminente, discípulo, Platão, procurou, demonstrar, isso, em um mito, que se tornou, dos grandes, enigmas, da filosofia, o chamado, mito, da caverna, Platão, conta uma história, que havia, uma sociedade, que morava, numa caverna, no centro, dessa caverna, havia, uma fogueira, acesa, ininterruptamente, e as pessoas, olhavam, as sombras, projetadas, nas paredes, acostumaram-se, viveram, ali, os seus, até passados, eles viviam, e certamente, iriam viver, aqueles, que viessem depois, mas, certo dia, um jovem, petuoso, resolveu, sair da caverna, afinal, a caverna, tinha uma porta, e ele, saiu, ao sair, da sombra, da caverna, ele, viu o mundo, o mundo, risonho, verde, o sol, dourado, as águas, cristalinas, as aves, coloridas, as flores, multiplicando, cor e perfume, ele, encantou-se, voltou, correndo, para a caverna, e disse, a vida, não é isto, lá fora, existe vida, a cor, não é apenas, a sombra, a claridade, mas, as pessoas, da caverna, disseram loucura, isso é fantasia, de jovem, não existe, nada, lá fora, nossos pais, nossos, antepassados, viveram aqui, nós, nascemos aqui, nós, vamos morrer aqui, e continuaram, dentro, da caverna, esse, mito, tem, oferecido, a filosofia, e a psicologia, uma contribuição, maravilhosa, para alguns, intérpretes, psicológicos, a caverna, é o corpo, estemos, encarcerados, no corpo, e a nossa visão, é limitada, graças, a mensagem, da luz, a fogueira, acesa, nós, sempre, vemos sombras, que se agitam, que se movimentam, mas, quando, saímos, da caverna, pelo fenômeno, da morte, a porta, libertadora, nós, entremos, no mundo, das ideias, e, encontramos, o mundo, de beleza, o mundo, da imortalidade, onde, estão, aqueles, que viajaram, antes, de onde, nós, viemos, algum dia, porque, a verdadeira, felicidade, é, preparar, o nosso, retorno, para o mundo, original, das ideias, então, a filosofia, de Sócrates, de Platão, e, mais tarde, de Aristóteles, discípulo, de Platão, é, de que, dentro de nós, algo, valioso, e profundo, que somos, o ser espiritual, e, que, deveremos, desenvolver, esse ser espiritual, de, de tal maneira, que, ele, atinja, a claridade, do outro lado, da caverna, que, ele, encontre, a beleza, a realização, sem sombra, que, ele, possa, viajar, numa área, onde, não existam, o medo, a desdita, a morte, o sofrimento, mas, esta conclusão, é, o resultado, de uma longa, elaboração, quando, a filosofia, estava sendo, estruturada, um grande, pensador, procurou, explicar, o que era, felicidade, esse, pensador, é, picuro, ele, dizia, que, a felicidade, consiste, em ter, porque, todos nós, para sermos, felizes, necessitamos, de ter, a verdadeira, felicidade, decorre, de um estômago, bem alimentado, de um corpo, bem cuidado, repousado, e de um sexo, bem atendido, naturalmente, para que, logremos, essas metas, nós, necessitamos, de, ter, para, poder, a fim, de gozar, e pregou, a doutrina, hedonista, através, da qual, aqueles, que tem, mais, compram, mais, gozão, mais, a doutrina, epicurista, estabelecia, a necessidade, de encontrarmos, a beleza, o gáudio, a estesia, e, desfrutarmos, larga, indefinidamente, do prazer, à medida, porém, que, essa doutrina, espalhou-se, pela Grécia, começou-se, a constatar, que, apesar, da sua proposta, maravilhosa, ela, ela, não era, muito, exata, porque, um estômago, abarrotado, não, dá, felicidade, dá, indigestão, uma pessoa, que, dorme, bastante, não, é, feliz, é, preguiçosa, e, o sexo, muito, atendido, não, dá, felicidade, dá, sede, de uma, experiência, então, a felicidade, não, pode ser, essa, sede, da água, do mar, bebe-se, água do mar, e, tem-se, mais sede, porque, ela, é salobra, que, será, felicidade, será, que, a felicidade, é, ter, serão, felizes, por acaso, aqueles, que, tem, muito, não, constatou-se, uma coisa, curiosa, ter, ajuda, mas, há, muita, gente, que, é, infeliz, porque, tem, medo, de perder, aquilo, que, tem, então, são, escravas, da posse, e, tem, mais, aqueles, que, tem, querem, sempre, ter, mais, Deus, se, satisfazem, é, um, tormento, a, ânsia, de, acumular, como, nós, vemos, na, revista, Forbes, que, todo, ano, publica, a, relação, dos, homens e, mulheres, mais, ricos, do, mundo, eu, recordo-me, que, há pouco tempo, estava, no, top, da, lista, o, príncipe, de, bornei, que, era, detentor, de, 80, bilhões, de, dólares, graças, ao, petróleo, do, seu, pequeno, império, mas, no, ano, seguinte, ele, caiu, porque, Bill Gates, passou, da, sua, frente, e, porque, ele, tinha um, irmão, que, era o, Stroina, gastou, um, ano, dois, bilhões, dólares, dava, de, presente, automóveis, Mercedes, bens, folheados, a, ouro, relógios, então, o, príncipe, de, burnei, revoltou-se, e, proibiu, que, ele, manipulasse, os, bens, da, família, porque, ele, havia, ficado, mais, pobre, dois, bilhões, de, dólares, então, ter, não, resolve o, problema, porque, a, pessoa, fica, ansiosa, por, ter, mais, e, começa, a, ter, medo, de, perder, o, que, tem, ora, se, a, felicidade, não, é, ter, apareceu, outro, filósofo, que, disse, a, verdadeira, felicidade, é, não, ter, nada, porque, quem, não, tem, nada, já, está, na, miséria, e, estando, na, na, miséria, não, pode, ficar, pior, só, pode, melhorar, então, a, verdadeira, felicidade, é, não, ter, coisa, nenhuma, pregava, diógenes, ele, pregava, a, filosofia, cínica, ele, dizia, que, a, verdadeira, felicidade, era, ser, natural, viver, de acordo, com a, natureza, e, a, sua, doutrina, cínica, era, tão, curiosa, que, um, dia, ele, foi, visto, em, Atenas, conversando, com, uma, estátua, alguém, passou, e, perguntou, de, diógenes, tu, estás, conversando, com, uma, estátua, oh, sim, estou, mas, tu, não, sabes, que, a, estátua, de, pedra, sei, tu, não, sabes, que, as, pedras, não, falam, sei, e, por que, estás, falando, com, elas, bem, eu, estou, me, acostumando, com, silêncio, da, pedra, para, me, adaptar, conversando, com, a, pedra, que, não, reagir, muito, diógenes, era, de, corinto, e, transferiu-se, para, essa, célebre, ilha, em, corinto, certa, feita, quando, Alexandre Magno, da, Macedônia, conquistou, a, Grécia, ele, mandou, dizer, ao, governador, de, corinto, traga-me, diógenes, eu, sou, discípulo, desse, filósofo, se, ele, vier, até, mim, eu, perdoarei, corinto, e, perdoarei, os, corintios, então, prefeito, foi, ansioso, a, diógenes, e, disse, diógenes, o, governador, do mundo, mandou, buscar-te, porque, ele, deseja, conhecerte, ele, disse, que, se, eu, não, te levar, até, ele, ele, vai, destruir, a, nossa, cidade, não, deixando, pedra, sobre, pedra, diógenes, olhou, para o, prefeito, e, disse, como, é, que, é, ele, quer, conhecer-te, então, o, problema, é, dele, não, é, meu, ele, que, venha, cá, porque, eu, não, quero, conhecê-lo, ele, é, que, me, quer, conhecer, mas, diógenes, se, tu, não, fores, ele, vai, destruir, Corinto, oh, que, maravilha, que, destrua, logo, porque, aí, nós, não, teremos, mais, medo, de, ninguém, porque, já, está, tudo, destruído, e, não, foi, quando, Alexandre Magno, soube, achou, isto, notável, e, disse, mas, que, homem, de, coragem, já, que, ele, não, vem, até, mim, eu, irei, até, ele, e, foi, visitá-lo, de, hoje, eles, moravam, no subúrbio, da cidade, em, uma casa, miserável, em, ruínas, e, quando, Alexandre Magno, chegou, à porta, era, um, homem, que, expressivo, corpo, ele, foi, com, seus, generais, com, toda, corte, chegou, à porta, abriu, os, braços, e, Diógenes, estava, escrevendo, na, poeira, do chão, então, Alexandre Magno, disse, Diógenes, eu, acabo, de, conquistar, o mundo, e, venho, convidar-te, para, que, tu, me, ajudes, a, governar, a, terra, eu, te, darei, metade, da, terra, eu, serei, um, governante, militar, o, administrador, e, tu, serás, o, meu, filósofo, o, meu, conselheiro, Diógenes, olhou, para ele, com, desdém, e, disse, Senhor, não, me, retire, aquilo, que, levantou-se, empurrou, e, saiu, Alexandre Magno, disse, deve ser um psicopata, eu, sou o dono da terra, o, que, é, que, estou retirando dele, então, notou uma coisa curiosa, que, ao ficar a porta, de braços abertos, ele, impedia, que, o sol, entrasse, então, ele, estava tirando o sol, ele, dar, metade, da terra, política, mas, não, podia, dar, um raio de sol, então, achou notável, perdoou Diógenes, perdoou Corinto, e, logo, depois, morreu, e, Diógenes, continuou, até uma idade, senecta, mas, será, que, a felicidade, é, não, ter nada, há, muita, gente, que, é, escrava, daquilo, que, gostaria, de ter, eu, me, recordo, que, faz, muitos, anos, eu, li, em, uma, tiaja, a, história, de Pafúcio, e, Marocas, Marocas, era, uma, dessas, mulheres, que, manobrava, o marido, dando a impressão, que, o marido, era, quem, a, manobrava, porque, a, verdadeira, mulher, é, muito, hábil, ela, é, submissa, e, o marido, diz, aos, amigos, na, minha, casa, sou, eu, quem, manda, e, acrescenta, baixinho, e, em mim, é, minha, mulher, quem, manda, isso, é, ser, verdadeiramente, mulher, então, Marocas, havia, visto, numa, vitrine, de uma, loja, um, jarro, de, ametistas, que, havia, sido, exportado, de, soledade, e, ela, ficou, apaixonada, por, aquele, jarro, de, ametistas, aquele, tom, violáceo, e, ela, disse, eu, tenho, que, colocar, este, jarro, na, minha, mesa, e, começou, a, sonhar, com, jarro, mas, ela, era, muito, hábil, ela, não, pedia, nada, ao, marido, ela, insinuava, é, a, técnica, e, um, dia, os, homens, são, muito, ingênuos, ele, chegou, em, casa, com, jarro, e, disse, meu, bem, quero, presenteá-la, com, esse, jarro, diabetista, como, diz, Deus, meu, que, marido, adivinha, meus, pensamentos, ele, ficou, feliz, da, vida, pensando, que, era, verdade, foi, ela, que, conduziu, mas, a, felicidade, de, uma, mulher, é, provocar, inveja, noutra, mulher, é, claro, ela, colocou, jarro, na, mesa, colocou, uma, dúzia, de, rosas, e, chamou, a, vizinha, que, vivia, muito, mal, com o marido, venha ver, dona Margarida, o marido, que, Deus, me deu, olha, o jarro, de, ametistas, dona Margarida, por sua vez, era, feliz, toda, vez, que, contrariava, marocas, ela, olhou, o jarro, e, disse, lindo, querida, mas, que, jarro, que, rosas, pena, a, toalha, da, mesa, já, se, velha, não é, verdade, ela, disse, é, verdade, mas, eu, voltei, por, botar, tirou o jarro, e, a, trabalhar, a, cabeça, de, papuncio, um mês, depois, ele, disse, meu bem, eu, trouxe, uma toalha, da, ilha da madeira, bordada, em, um, belga, com, labirintos, com, crivo, meu Deus, ela, botou a toalha, botou o jarro, e, botou uma dúzia, de cravos, e, chamou, dona Margarida, olha, querida, que marido, ai, este, ele, me trouxe, uma toalha, eu, nem, queria, dona Margarida, disse, mas, está, realmente, uma, maravilha, o jarro, é, um primor, a toalha, é, uma, beleza, mas, os, móveis, já, estão, meio, surrados, não é, foi, do tempo, do casamento, e, Marocas, eu, sei, e, começou, a, trabalhar, o marido, e, por causa, do jarro, tiveram, que construir, dois, andares, porque, uma, coisa, exige, a, outra, então, as, pessoas, são, escravas, daquilo, que, não, tem, é, muito, comum, diz, o Espírito, Joana de, Ângeles, nós, sermos, escravos, da, felicidade, condicional, eu, só, serei, feliz, quando, eu, só, serei, feliz, se, ganhar, da, loteria, para, ser, sequestrado, morrer no cativeiro, então, nós, estabelecemos, que, a, felicidade, é, condicional, eu, tive, uma, colega, porque, Deus, me, deu, a, honra, desta, reencarnação, de, ser, funcionário, público, e, me, deu, a, expiação, de, ser, chefe, de, sessão, no, dia, que, eu, tome, posse, os, meus, colegas, fizeram, uma, festa, levaram, esses salgadinhos, que a gente não aguenta mais, naquele tempo, havia os tais, de uns sucos, comprava-se um pó, e, com um pouquinho de pó, fazia cinco litros de suco, era aquela água colorida, mas, eu, emocionado, eles, estavam, homenageando-me, eu, deveria, ficar calado, mas, não, fiquei, então, eu, pergunto, vocês, estão, contentes, porque, eu, agora, sou, chefe de sessão, claro, de, valdo, ele, mas, por quê? Porque, Deus, afinal, meu exemplo, está fecundando, e, por quê? Que, sendo espírita, vocês, estão, contentes, de, eu, ser o chefe de sessão, porque, você, como espírita, faz caridade, não é? Isso é verdade, então, você, não vai marcar falta, em ninguém, eu, disse, mas, bem, o governo, me paga, para, marcar falta, eu, tenho que fazer a caridade, ao governo, era, portanto, uma distorção, e, eu, tinha uma colega, que, me dizia, Divaldo, eu, só serei feliz, quando, me casar, naquela época, casar, era difícil, hoje, é um loto, é um pouquinho mais complicado, e, ela, estava, com, 29 anos, naquela época, a mulher, tinha que casar, antes do 30, porque, foi publicado, um livro, de Honoré de Balzac, chamado, a mulher, dos 30 anos, passou a ser, denominada, Balzaciana, e, era uma ofensa, o homem, nunca foi, Balzaciano, o homem, era solteirão, uma felicidade, a mulher, era uma praga, é uma solteirona, como se, a pobre, tivesse culpa, e, minha colega, me dizia, Valdo, eu estou com 29 anos, eu tenho que casar, ore por mim, eu, então, orei, meu Deus, por caridade, ela, precisa casar, e, eu não sabia, que minha prece, era tão forte, orei, orei, e, ela, arranjou o namorado, aí, eu, orei mais, ficou noiva, eu, orei mais, casou, fomos ao casamento, era de lá, me deu adeusinho, e, quando ela voltou, na lua de mel, eu perguntei, agora, você está feliz, na verdade, quase, mas, como, houve alguma coisa, na lua de mel, não, Divaldo, é que eu estou morando, com minha sogra, e, quem casa, quer ter casa, você ora, para meu marido, comprar uma casa, e eu, meu Deus, uma casa, para ela, não precisa ser, uma mansão, mas, uma casinha, e fui orando, quando a Caixa Econômica, abri o programa, das casas populares, elas são, tão populares, que não cabem, nenhuma cama, mas, era uma casa, e o marido dela, comprou uma casa, nesse regime, e ela, um dia, chegou e disse, Divaldo, eu tenho casa própria, você vai na inauguração, eu fui na inauguração, porque, o bom da inauguração, é que tem comida, depois, a gente, não vai tanto, pela inauguração, a gente, vai pelo depois, fomos com os colegas, participamos, então, eu perguntei, para ela agora, você está feliz, você já tem marido, você já tem casa, está feliz, quase, porque, você veja bem, aqui, a casa, é longe do instituto, eu tenho que pegar, três conduções, eu só, ficar infeliz, quando tiver um carrinho, não precisa ser um Mercedes, não, um carrinho, você ora, e eu orei, meu Deus, agora, um carrinho, afinal, você já deu tanta coisa, coisa, e certo dia, o governo, lançou um carro, popular, não sei, se os senhores se recordam, era um carro, simples, não tinha quase nada, só tinha o motor, e a lataria, mas era um carro, e o marido dela, comprou o carro, certo dia, eu chego, o instituto, de ônibus, e minha colega, de automóvel, eu disse, mas nada está certo, eu estou orando por ela, que já tem marido, já tem casa, já tem carro, e eu continuo solteiro, andando de ônibus, pagando aluguel, quando entramos no elevador, ela disse, vim de carro, eu disse, um pouco magoado, eu notei, então você já está feliz, já tem marido, já tem casa, já tem carro, está feliz, só falta uma bobagem, eu quero assim, Divaldo, você vai orar, para eu ter dentro de um ano, um filho, e dentro de três anos, uma filha, porque agora, não é mais Deus, que controla, é a pílula, foi na época, dos anticoncepcionais, isso bem, não me custa, já estou melhorando por ela, aí orei, nasceu o rapaz, orei mais, nasceu a moça, e no dia, que eu fui visitá-la, eu disse, agora você está feliz, você tem marido, você tem casa, você tem carro, você tem filho, você tem filha, está feliz, eu vou dizer a verdade, eu só serei feliz, quando minha filha, se tornar psicóloga, e quando meu filho, for morar em soledade, para lapidar, pedras preciosas, aí eu deixei de orar por ela, porque até eu esperar tudo isso, então são pessoas, que, tenham o que tiverem, a felicidade, a felicidade, ainda, não chegou, então apareceu, o terceiro filósofo, que dizia, a infelicidade, e a dor, a infelicidade, são, os sofrimentos, as amarguras, as necessidades, a técnica da felicidade, é uma atitude estoica, e mestre Zenon, pregou a filosofia, do estoicismo, a verdadeira felicidade, consiste, em ter coragem, para enfrentar a dor, a dor moral, as dores físicas, as enfermidades, e o estoicismo, tomou conta da terra, mas a medida, que ele se expandia, os estoicos, notaram, que ninguém pode, preparar-se, para os sofrimentos morais, quem se pode, preparar, para sofrer, a morte, de um ser querido, um filho, um pai, um nubente, um amigo, é sempre, uma dor, que é estraçada, o coração, e se nós, nos prepararmos, para vencermos, as dores morais, teremos, a maior dificuldade, para vencer, as dores físicas, o que será, a felicidade, é aí, que Sócrates, diz, a felicidade, é o resultado, da paz, da consciência, dê um pensamento, nobre, de palavras, dignas, e de atos, corretos, somente, é feliz, quem pode, olhar para trás, sem ter vergonha, do seu passado, a verdadeira felicidade, é resultado, da retidão, ter, ou não ter, são secundários, mais importante, ser, possuir, esse estado, de paz interior, e Sócrates, começou a pregar, a felicidade, para os seus discípulos, até que foi acusado, de corromper, a juventude, porque ele pregava, a liberdade, pregava, a democracia, e Atenas, era governada, por 70 tiranos, no seu julgamento, conforme, narra Platão, em determinado, momento, o juiz lhe disse, agora, eu te condeno, a morte, Sócrates sorriu, e o juiz perguntou, estás sorrindo? Ele disse sim, mas por que? Porque o senhor, está me condenando, a morte, meritíssimo, todos nós, quando nascemos, já nascemos, condenados, a morte, então, o meritíssimo, está dizendo, mas Neira, mas eu, te mandarei matar, na hora que quiser, e Sócrates disse, porque este, é o meu destino, e pode ser, que antes de eu morrer, o meritíssimo, também morra, sem ninguém mandar, foi mandado, para o cárcere, e quando ele, estava no cárcere, o seu discípulo, Crínton, foi visitá-lo, e disse, mestre, eu venho, trazer-te, a liberdade, então, Sócrates, olhou para ele, e perguntou, como a liberdade, eu sou livre, não mestre, não é hora, de filosofar, tu estás no cárcere, as paredes, impedem-te, e disse, mas, a liberdade, não é isto, eu sou livre, porque eu sei pensar, escravo, encarcerados, encarcerados, são aqueles, que tem vícios, aonde eles vão, os vícios, vão com eles, a verdadeira liberdade, é poder pensar, aqui do cárcere, é onde eu mando, meu pensamento, aí vou eu, e aqueles, que andam, embriagados, vitimados, do tabagismo, das drogas, das paixões, esses, são os encarcerados, mas, tu tens que fugir, mas, eu não fugirei, mas, mestre, nós, subornamos o guarda, já havia suborno, naquela época, parece até, que foi nos dias de hoje, mas, como subornaste, o guarda, reunimos, nossas joias, e pedimos, para ele deixar, a porta aberta, então, tu fugirás, e nós, te esperamos, para que, tu nos ensines, a dignidade, a verdade, o ideal, e Sócrates, pôs a mão no queixo, e disse-lhe, que mau filósofo, tu és, tu pensas, que eu vou concordar, com o crime, para depois, falar de dignidade, como eu poderei, falar de honradez, se eu estarei, concordando, com um jovem, que vendeu a dignidade, volta, a crita, e dizem, aos meus discípulos, que eu não fugirei, mas mestre, amanhã, irão matar-te, a mim, já esqueceste, que eu sou imortal, ninguém me pode matar, crita, no dia seguinte, ele estava sentado, no pátio da prisão, e o soldado, veio com uma taça, de alabastro, com o veneno cicuta, para matar, dez cavalos, quando o soldado, lhe deu a taça, tremeu, ante aquele homem nobre, e disse-lhe, mestre, não apressa, tu ainda tens, uma hora, e só, que te respondeu, uma hora, uma hora, é pouco, para quem tem, toda a eternidade, e bebeu a cicuta, quando o veneno, começou a atuar, no seu sistema nervoso, central, crita, saiu correndo, afastou-se da guarda, segurou as pernas, e Sócrates, e gritou, mestre, aonde queres, que te sepultemos, Sócrates, fez um grande esforço, voltou, e disse, o corpo, joga-o, em qualquer lugar, Sócrates, não está mais, dentro dele, crita, eu quero pedir-te, uma coisa, paga, um galo, Asclepios, Asclepios, era o deus grego, da medicina, que eu prometi, e morreu, mas ele, entrou na história, dois mil, e quase, quatrocentos, anos depois, e ido aqui, se eu vos perguntar, qual é o nome, do juiz, que o condenou, ninguém sabe, quais eram os nomes, dos setenta tiranos, eu duvido, que alguém aqui, saiba, dois nomes, dos setenta, ninguém sabe, porque a história, não registrou, mas Sócrates, a história, guardou, como exemplo, do homem, eminentemente feliz, trezentos anos, depois dele, veio o poeta, Galileu, dizer, a felicidade, não é deste mundo, porque o meu reino, não é deste mundo, este é um mundo, de ilusões, é um mundo transitório, eu me recordo, por exemplo, que quando eu era jovem, tinha dez anos, eu olhava um homem, de vinte e cinco, e dizia, meu Deus, como ele é velho, eu nunca chegarei, nessa idade, e de repente, eu estava com vinte e cinco anos, eu tive um choque, olhei o de quarenta, e disse, ah, mas aquele, aquele já é um velhote, quarenta anos, eu vou morrer jovem, e de repente, eu estava com quarenta anos, olhei o de cinquenta, e eu disse, olha, aquele homem tem meio século, meu Deus, é uma vida longa, e certo dia, estava barbeando-me, era dia de meu aniversário, e eu disse, meu Deus, completei cinquenta anos, tive um choque, fui apanhar a certidão de nascimento, para ver se era mesmo, porque passou tão rápido, mas aí olhei o de setenta, e disse, não, setenta anos, eu não alcançarei, imagine aquele velho, arrastando os pés, recurvado, certo dia, eu estava meditando, e me lembrei que tinha setenta e cinco anos, agora setenta e nove, eu disse, meu Deus, eu olho agora para um de noventa, e digo, olá boy, eu vou chegar aí, porque passou tão rápido, eu olho para trás, e encontro amigos que me dizem, Divaldo, nós somos amigos há cinquenta anos, eu digo, Ave Maria, não me diga isto, que barbaridade, não, há cinquenta e dois, eu digo, deve ser erro do calendário, porque nós não nos damos conta, depois que passou, até passar demora, mas depois que passa, é o poema de Gonçalves Dias, ai que saudade que tenho, da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os zenos não trazem mais, então a vida na terra é transitória, e se nós olharmos o Eclesiastes, o do livro da Bíblia, lá está exarado, a felicidade não é deste mundo, veio mais tarde o Espiritismo, para ressuscitar a doutrina de Jesus, e estabeleceu que, a felicidade, não é deste mundo, mas, começa, neste mundo, quando nós nos dispomos a amar, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, apoiou-se na palavra de Jesus, que respeite a palavra de Sócrates, porque o Evangelho de Jesus, é similar, em grande parte, ao pensamento socrático platônico, e Jesus pregava, o reino dos céus, sem abandono pelo reino da terra, nós devemos ter nossos sonhos, nossas ambições, nossas aspirações, religiosas ou políticas, sociais ou científicas, artísticas, ou de pensamento, mas, temos como meta, a nossa imortalidade, isto porque, uma vida física, é muito breve, e nós somos viajantes, da eternidade, então o Espiritismo vem dizer, a felicidade é possível, quando se ama, porque quando se ama, se constrói o bem, quando se ama, se semeia a esperança, quando se ama, o mal dos maus, não consegue fazer mal, porque através das reencarnações, nós lapidamos, a essência divina, que está dentro de nós, e desabrocha, o Deus cósmico, do qual nos originamos, a medida em que nascemos, e renascemos, vamos, aprimorando de uma vez, as virtudes, de outra vez, o conhecimento, e com as duas asas, o conhecimento, e a sabedoria do amor, nós atingimos, a plenitude, então a felicidade, é muito fácil, a maioria das pessoas, lamenta, não ser feliz, mas é que pensa, que aquele que está sorrindo, é feliz, eu ouço muita gente, um amigo meu, que tem hábito de estatística, fazendo um cálculo, asseverou-me, que eu já devo ter ouvido, mais de dois milhões de pessoas, uma a uma, porque cinco vezes por semana, em Salvador, eu atendo, ao imenso número de clientes, almas queridas, que vão, pedindo uma palavra gentil, que vão na busca de um conforto, nas viagens, porém, um dos momentos, grandes da minha vida, na aprendizagem, foi quando eu estava, depois de uma conferência, em Los Angeles, quando alguém me disse, está vendo, aquele homem, de óculos escuros, e cabelos longos, eu olhei discretamente, e disse, pois não, eu notei, que estava olhando muito para mim, é um ator cinematográfico, fulano de tal, era uma personalidade, de Hollywood, um homem que cobra, 15 milhões de dólares, para fazer um filme, cobrava, há oito anos, eu fiquei surpreso, e a minha amiga, me disse, eu convidei-o, porque nós somos muito amigos, para evitar tumulto, ele colocou, uma peruca longa, e está ali disfarçado, porque ele é muito infeliz, eu disse, mas como, um dos homens, mais sexys da terra, todo mundo, quase apaixonado por ele, casado, a sua casa, custou 5 milhões de dólares, no bairro, elegante de Belé, ele tem uma fortuna, incalculável, e ela me disse, ah, Dival, e ele chora, quando está conversando comigo, então eu pedi, que ele viesse ouvi-lo, eu vou apresentar, e sem dizer o nome, está bem, daí a pouco, eu estava diante, de um dos astros, mais cobiçados, naquela época, quando eu disse, eu toquei a mão, estava fria, trêmula, parecia uma criança tímida, diante de mim, através do intérprete, porque eu não falo inglês, ele me disse, eu gostaria de convidar o senhor, para ir a minha casa, eu então disse, penso que não convém, porque se os repórteres descobrem, vão dizer, que o senhor está consultando, feiticeiros, está consultando, médiums, então eu irei, com uma condição, de o senhor, não dizer a ninguém, eu irei apenas, para atender o senhor, e a sua família, muito discretamente, ele disse, exatamente como eu desejo, saiu, foi numa limousine, de vidros, fumei, para ninguém saber, e dois dias depois, eu fui ao seu palácio, uma casa, hollywoodiana, o excesso de conforto, ele havia dispensado, os empregados, e então agora, sem óculos, sem peruca, era realmente um Adonis, parecia um deus grego, os músculos, o corpo, os olhos brilhantes, jovem, sonhador, e triste, ele me disse, se eu troco de mulheres, como troco de roupas, porque eu posso comprar, o que eu quero, eu tenho um avião a jato, viajo para onde quero, mas eu sofro, de uma grande solidão, casei-me, agora tenho dois filhos, os meus filhos, preenchem-me, de alguma forma, o vazio existencial, mas eu não creio, que me amem, de que a minha mulher, me amem, aqui em Hollywood, ninguém ama ninguém, casa-se, um com o outro, para poder usar a fama, é bem provável, que neste momento, minha mulher, esteja pensando no divórcio, e me leve, 100 milhões de dólares, é provável, que meu filho, esteja sendo orientado, por algum advogado, desonesto, para que eu lhe dê parte, da minha fortuna, e vai criar um problema, então, eu não tenho amigos, eu digo, tem sim senhor, o senhor tem um amigo, que não necessita do senhor, mas de quem, o senhor necessita muito, e não tem procurado, ele perguntou, e quem é? Ele disse, é Jesus, ah, mas ele é amigo de todos, e seu também, é muito melhor, ter um amigo geral, do que um amigo especial, porque o amigo especial, tem também paixões, e o amigo geral, usa ela, pelo nosso êxito, nesse momento, chegou a esposa, também estrela de Hollywood, belíssima, não da novela, mas belíssima ainda, então, ela chegou, apertou a minha mão, e me perguntou, fútil e vazia, ah, é o senhor, que tem o dom da adivinhação, eu disse, não senhora, eu tenho o dom, da compreensão, dos sofrimentos humanos, sentamos-nos, eu levava o evangelho, segundo o espiritismo em inglês, e pedi, que ele abrisse uma página, ele abriu-a, e saiu a lição, da caridade, a caridade moral, que é mais importante, do que a caridade material, ali estava eu, numa casa, de 5 milhões de dólares, com objetos, que valiam, mais de 10 milhões de dólares, sem o menor interesse, pelas coisas dele, mais preocupado, com a alma, que ele é, levando a caridade moral, falamos, lemos, apliquei, passas, e quando ele aplicava, a bioenergia, ele, ele chorava, copiosamente, quando terminei, ele segurou, as minhas mãos, com as suas mãos frias, e me disse, experimentei algo, que nunca frui, uma sensação, de Deus, dentro de mim, o senhor, voltará um dia, e disse, não, o senhor, não vai ficar, dependente de mim, o espiritismo, não cria, dependências, ou se vai falar, diretamente, com aquele, que é a causa, de tudo, Deus, nosso pai, eu vou lhe ensinar, o caminho, eu vou lhe dar, o mapa, do tesouro, mas o senhor, vai buscar o tesouro, com os próprios pés, conversamos, entreguei, o livro dos espíritos, ofereci o evangelho, voltei sim, mais duas vezes, porque estava lá, ele pediu, fomos, ele abriu o coração, a doutrina espírita, e agora, ele olha a mulher, com outros olhos, já não tem a preocupação, de ela divorciar-se ou não, ele disse, que importante, não é o que os outros fazem, é o que nós fazemos, que ele a amasse, aquela com que ele, compartilha o leito, com que ele, repartia as suas confidências, que era mãe, dos seus filhos, valia mais, do que todas as coisas, que ele vai deixar, o verdadeiro tesouro, é aquele, que nós, levamos conosco, que não pesa, que o ladrão, não rouba, que a traça, não rói, e a ferrugem, não come, é a paz de coração, então hoje, esse homem, que tem o mundo aos pés, ainda, fez uma película, há dois anos, que foi um sucesso, e encontrou, a plenitude, porque ele descobriu, que a vida, não é a matéria, como dizia, Platão e Sócrates, é o ser, como diz Allan Kardec, é o espírito, que somos, porque as coisas, preenchem nós, de conforto, de comodidade, mas nunca, atendem, um momento, de angústia, atendem, Acheado do que a gente faz. Acheado do que a melodia e não podendo ter uma letra, olha, Nilson, meu velho amigo, construiu uma, um móvel lindo para um rádio desse tamanho, um rádio Philips e o toca disco garrá, que era inglês. Então, nas minhas horas de meditação, eu ficava na minha saleta, olhando a história dos deuses nipônicos e ouvindo música clássica. Era o reino dos céus. Até um dia, quando eu tive um grande drama moral, experimentei uma dor indescritível. E naquela hora eu corri para o meu recanto seguro. Apaguei a luz, coloquei o disco a tocar e perguntei-me qual que eu vou ouvir. Eu vou ouvir Madame Butterfly, porque é um disco de sofrimento. Coloquei, mas no momento em que ela chega à área, um bel dia, federei mal. E a sua dor na expectativa do homem amado chegar, eu comecei a chorar, digo, não é isso que eu quero? Aí eu tirei e coloquei Chopin. E quando eu estava escutando a música do Alente de Chopin, as lágrimas me vieram, digo, mas não é isso. Então, eu coloquei Wagner, a cavalgada das valquírias, aquela ansiedade de Wagner. Na busca do impossível, eu então desliguei, olhei todas as figuras. O que eu precisava não estava ali. Eu precisava de um amigo. De uma palavra. De alguém que sorrisse e dissesse apenas, não dê importância. Bom ânimo. Como é pouco e é muito. No dia seguinte, eu dei todos os meus discos. Com uma pena terrível. Dei todas as figuras. Mas não dei por dar. Aquelas que eu gostava mais, eu dei a quem eu gostava mais. E dizia, olha, é muito cara. Ela me custou o pé e o espírito. Olha lá. E tal. Libertei-me. Porque há momentos na vida, de solidão, que só Jesus preenche. Então, ao invés de correr para coisas, eu viajei para dentro. Fiz uma oração e disse como Maria Santíssima no dia da anunciação. Que se faça em mim, que se faça em mim, que se faça em mim, segundo a tua vontade. Nunca mais. Eu tive vazio existencial. Algo me preencheu de paz. Porque uma voz muito dulcida da vetora espiritual disse-me, melhor ser vítima do que algoz. Melhor ser acusado do que acusador. Bem-aventurado, aquele que é caluniado e pobre do caluniador. Passaram-se quarenta anos em um silêncio férreo. Então, tudo veio às caras. Sem nenhuma intervenção minha. Nunca me queixei. Nunca reclamei. Nunca acusei. Porque o Espiritismo me disse que tudo nos acontece é para o nosso bem. Mesmo o aparente mal é para o nosso bem. Então, essa doutrina maravilhosa vem dizer-nos que a felicidade está em ser e não em ter. Porque o que nós temos, nós perdemos. Romão, desorganiza-se. Desaparece. Mas o que nós somos interiormente é para sempre. Então, nós vivemos uma hora muito grave do arquipélago social. A violência urbana. A violência doméstica. A violência internacional pela política. Os desaires morais de algumas personalidades. A toxicomania. A agressividade. O alcoolismo. A insensatez. Tomam conta da terra. E nós perguntamos, aonde está o mundo feliz? A que dentro desta sala. Quase três mil pessoas. Que numa tarde chuvosa e friorenta. Reunimos-nos. Para pedir a Deus que nos conceda suas bençãos. Paremos essa correria louca. Na busca de coisa nenhuma. Para enchermos o vazio interior. E como é que nós faremos? Quando descobrirmos a excelência do verbo amar. Quando tivermos a coragem de fazer como Luba Cherkak. É verdade que já não existem os campos de concentração nazistas. Porque em Guatânamo e em várias cidades do continente europeu. Há campos de concentração. Nas selvas da Amazônia colombiana. Em todo lugar do mundo. A violência irrompe. E há impiedade. Mas que nós saibamos desalgemarmos-nos. Arrebentar as correntes que nos atam ao sofrimento. E passemos a amar. Amar mais a quem nós já amamos. Ao marido. A mulher. Que hoje chegando em casa digamos. Meu bem. Como você é importante em minha vida. Nós temos algumas briguinhas. Mas como é bom amar você. Eu contava ontem. Em Caxias do Sul. Uma bela história que eu li. De um casal. Que depois de 20 anos. O marido era um tanto impertinente. A mulher muito resignada. Desde quando ela se casou. Que ela disse. Eu trago comigo esta caixa. É a caixa dos meus segredos. E peço a você meu bem. Que nunca abra esta caixa minha. E ele respeitou. 20 anos. O homem não é curioso. Porque a curiosidade é com a mulher. O homem é doente. Ele finge que não tem curiosidade. Porque ele sabe que a mulher lhe conta todas as fofocas. E então ele fica diferente. Mas aí ela viajou. E ele disse. Não aguento mais. Aí abriu a caixa. E quando abriu a caixa. O segredo eram. Três ovos. E três mil reais. Dentro da caixa. E aí? Essa mulher é louca. Há 20 anos que ela aguarda isto. Quando ela voltou da viagem. Mais por curiosidade do que por honestidade. E disse. Meu bem. Eu vou lhe confessar. Eu abri a sua caixa. Não devia mais eu abrir. Bom, então. Não há problema. Agora, meu bem. Por que que tem lá três ovos? Ela disse. Bem, é o seguinte. É que toda vez que você é grosseiro comigo. Eu coloco um ovo dentro da caixa. Não diga. Nestes 20 anos. Eu só fui grosseiro três vezes. Ela sorriu. E aqueles três mil reais, meu bem. O que são? Ela disse. Toda vez que os ovos fazem uma dúzia. Eu vendo. E coloco outros. Mesmo que em nossa caixa. Haja somente um ovo e cinco mil reais. Digamos ao companheiro. Como é bom viver com você. Digamos à mulher. Ah, querida. Desde que eu a conheci. A minha vida mudou. Que nos digamos mais. Eu te amo. Já notaram há quanto tempo o casal não diz um ao outro. Eu te amo. Se nós dissemos. A mulher é mais sensível. E ela diz. Meu bem. Você nunca mais. Mas você sabe que eu lhe amo. Não. Não sei não. Já me esqueci. Disse há tanto tempo que eu me esqueci. Está na hora de aquecer o coração. De apertar a mão. De ter essa onda de ternura. De ter a felicidade. De ter um lar. Então a felicidade é simples. O espiritismo diz-nos que a alma é mortal. Que nós já vivemos antes. Que nós vivemos depois. E que a nossa felicidade do futuro vai depender dos nossos atos do presente. Então queridas amigas. Queridos amigos e irmãs queridas. E queridos irmãos. E queridos irmãos. Deimos-nos as mãos em espírito. E ao invés de nos entregarmos a queixa. A reclamação. Ao tédio. Digamos. Meu Deus. Como eu amo a vida. Eu quero dizer-te que para a minha vida. É bela. É bela. E é consentida. E é consentida. Muito obrigado Senhor. Por tudo que me deste. Por tudo que me das. Muito obrigado pelo ar. Pelo pão. Pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu. A terra. E o mar. Que acompanham a ave ligeira. Que voa fagueira pelo céu de anil. E se detém na terra. Verde. Salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado Senhor. Porque eu vejo o meu amor. Mas diante da minha visão. Eu deteto os cegos. Que tropeçam na escuridão. Que choram na solidão. Que vivem na escuridão. Por eles eu oro. E a ti eu imploro com miseração. Porque eu sei que depois desta vida na outra lida. Eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus. Que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem. O tamborilar da chuva no telheiro. A melodia do vento nos ramos do salgueiro. As lágrimas que vertem nos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem. A música do povo que desce do morro. Na praça cantar. A melodia dos imortais. A gente ouve uma vez. E não esquece nunca mais. A voz melodiosa que anora. Melancólica do boiadeiro. Melancólica do boiadeiro. E a dor que geme. E que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir. Pelos surdos. Pelos surdos. Eu te quero pedir. Porque eu sei. Que depois desta dor. No teu reino de amor. Eles voltaram a ouvir. Obrigado pela minha voz. Mas também pela sua voz. Pela voz que ama. Que clama. Que canta. Que declama. Que legisla. Que alfabetiza. Que ensina. Pela voz que trauteia uma canção. E que o teu nome profere. Com sentida emoção. Diante da minha melodia. Eu quero rogar. Pelos que sofrem. De afasia. Eles não cantam de noite. Eles não falam de dia. Oro por eles. Porque eu sei. Que depois desta prova. Da vida nova. Eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos. Mãos que aram. Mãos que semeiam. Mãos que agasalham. Mãos de ternura. Que libertam da amargura. Mãos que apertam mãos. Dos adeusas. Mãos de poesias. De sinfonias. De cirurgias. De psicografias. Mãos que atendem a velhice. E a dor. Meus que do seio. Embalam o corpo. De um filho alheio. Sem receio. E pelos pés. Que me levam a andar. Sem reclamar. Muito obrigado Senhor. Porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito. Diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar. Porque eu vejo na terra. Aleijados. Amputados. Marcados. Paralisados. Que não se pode movimentar. Eu oro por eles. Porque eu sei. Que depois desta expiação. Na outra. Reencarnação. Eles também caminharão. Muito obrigado por fim. Pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa. Se este lar é uma mansão. Ou uma favela. Se é um ninho. Ou uma casa no caminho. Uma tapera. Um bangalô. Seja o que for. Mas que dentro dele haja. A presença do amor. Amor de mãe. Ou de pai. De mulher. Ou de marido. De filho. Ou de irmão. A presença de um amigo. Alguém que nos dê a mão. Pelo menos a companhia de um cão. Porque é muito doloroso viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver. Para me amar. Nem um teto para me agasalhar. Ou uma queima para me deitar. Nem aí reclamarei. Pelo contrário. Eu cantarei. Obrigado Senhor. Porque eu nasci. Obrigado Senhor. Porque eu creio em ti. Pelo teu amor. Obrigado Senhor. Pela sua atenção. Muito obrigado senhores. Obrigado. 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 Tchau, tchau.